Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver aqui quanto renderia a compra de um título público Tesouro Selic. Mas antes de mais nada, se você estiver aqui pela primeira vez no canal, você já se inscreve, já deixa o like. Se você gostar do vídeo, se não gostar não precisa também dar like nenhum não. Mas eu quero trazer aqui alguns conteúdos que são baseados em dúvidas de muitas pessoas, principalmente daqueles investidores iniciantes que tem um receio muito grande de investir, principalmente nesse momento de muita oscilação, de muita turbulência política que nós estamos vivendo aqui no país. Selic de 13,75. Então eu levantei alguns tópicos aqui. Quanto seria o rendimento mensal de um título público Tesouro Selic? Quanto custaria para você comprar um título inteiro? Qual seria o valor da fração? Se você quiser comprar apenas uma fração desse título. É seguro investir em títulos públicos? Qual a probabilidade de você tomar um calote do governo? Eu tenho que ficar com o dinheiro preso até o vencimento dele? Porque nós vimos que tem vários títulos, né? 2035, 2045, 2027. Então cada título tem a sua peculiaridade e seu prazo de vencimento. Então será que eu precisaria ficar com ele até o vencimento para poder resgatar lá? E se eu precisar desse dinheiro nesse meio tempo, será que eu consigo resgatar ele? Qual seria a diferença entre os títulos IPCA+, IPCA mais uma taxa fixa, e o Tesouro Selic? Qual seria a diferença entre os dois títulos? E a cereja do bolo, eu quero trazer aqui no final desse vídeo aqui uma estratégia que você poderia estar utilizando para otimizar aí a sua carteira de investimentos, né? Que é a utilização dos títulos públicos como margem de garantia. Então nós vamos falar sobre esses tópicos e também vamos trazer aqui e mostrar aqui os dados reais aqui para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui sobre os títulos públicos é com relação à segurança dele. Eu vejo que tem muitas pessoas com medo de aportar em títulos públicos porque simplesmente fala que títulos públicos são de emissão do governo. E aí com relação à questão política interna aqui do Brasil, as pessoas ficam com medo, pensando que pode haver o risco de um calote. Então o ponto que você tem que ter em mente é que é o seguinte, se chegar ao ponto do governo ele dar um calote na dívida dele, é porque as outras instituições já quebraram antes. Então se você acha que a poupança é mais segura que o Tesouro Selic, por exemplo, você está enganado. Se você pensa que o CDB é mais seguro, está enganado. Se você pensa que o LCI, LCA, todos esses títulos da fixa são mais seguros que o Tesouro Selic, você está muito enganado. Inclusive o Fundo Garantidor de Crédito, que é quem segura aquelas pessoas que investem em alguns investimentos de renda fixa até 250 mil por CPF, ele também não vai nem resistir mais se acontecer um fato do governo ele não quitar as dívidas dos títulos públicos. Então em ordem de segurança de investimento, título público é o investimento mais seguro que existe. Depois vem os demais, mas título público. E aqui eu quero trazer uma separação. Primeiro, o segundo ponto é com relação ao Tesouro Selic e outros títulos públicos. Vou falar aqui do Tesouro IPCA+, por exemplo, que é um título que tem marcação a mercado. Então tem pessoas que compraram títulos lá atrás, Tesouro IPCA+, 2035, 2045, e esses investimentos hoje estão desvalorizados. Por que estão desvalorizados? Porque esses títulos que são atrelados a algum índice, eles têm um fenômeno que é chamado de marcação a mercado. Marcação a mercado é a oscilação do valor do título em função daquele indexador, daquele indicador, que está remunerando aquele título. Então vamos supor que você comprou um título IPCA+, 2035. Esse título, por ter marcação a mercado, o valor dele vai oscilar com relação ao valor da taxa de juros. Então vamos supor que a Selic subiu muito, o valor do título ali remunerava antes IPCA mais 6%, agora ele está remunerando IPCA mais 7%. Consequentemente o valor do título cai. Se você vender o título nesse momento, em que o valor dele está menor, você vai perder dinheiro, obviamente. Então, e da mesma forma o inverso também acontece. Se porventura a Selic cair, esse título que remunerava 6%, agora remunerar 5%, o valor do título aqui, ele vai subir. Se você vender esse título agora, você vai ganhar muito mais do que aquele valor que estava pré-definido ali na remuneração dele. Essa marcação a mercado é um fenômeno que você pode explorar muito, você pode ganhar muito mais do que o que é prometido pelo título. Mas da mesma forma, você pode também perder dinheiro se você precisar resgatar ele no momento em que o título esteja valendo menos. Agora o Tesouro Selic, não. O Tesouro Selic é um título que ele remunera diariamente o valor ali que está determinado. Ele remunera a Selic mais uma taxazinha que é prefixada ali. Então ele sempre vai ter uma remuneração positiva, independentemente de você vender com a alta da Selic, com a baixa da Selic. É claro que se a Selic baixar, ele vai remunerar a Selic que está mais baixa. Então ele vai remunerar menos. Se a Selic subir, ele vai continuar remunerando a Selic que vai estar mais alta. Então ele é como se fosse uma poupança, só que com a rentabilidade ali diária, com capitalização diária. Ele é como a antiga conta do Nubank. Antes do Nubank você aportava um dinheiro lá e diariamente você via cair uma remuneração ali com relação àquele investimento que você colocou. Ele é basicamente dessa forma. Então você colocou aqui R$1.000, amanhã você vai ver que tem R$1.000 e uma besteirinha. Depois da manhã R$1.000 e outra besteirinha. Sempre capitalizando ali diariamente. Então é por isso que esse é um título que eu diria que seria uma das melhores opções para aquelas pessoas que têm muito medo de se aventurar no mercado de renda variável, que queira uma rentabilidade boa nesse período de crise, em um período que pode acontecer muita coisa com relação à taxa de juros ainda. Então essa é a primeira pergunta que tem que ser sanada. É o investimento mais seguro que existe. É o Tesouro Selic. Com relação aqui ao prazo de vencimento dele, é uma outra dúvida que as pessoas têm. Geralmente elas me perguntam o seguinte, pô, mas o título é 2027. Eu vou ter que ficar com o título preso lá até 2027? Não. A liquidez dos títulos públicos é uma liquidez diária. Aquele prazo que você encontra ali no título, ele é o prazo de vencimento dele. Então aquele título vai existir até aquele ano ali que está definido ali como vencimento daquele título. Mas você pode negociar ele qualquer momento. Você pode negociar ele. E a liquidez dele é diariamente. Você resgata o seu dinheiro a partir do dia seguinte ao dia da venda. Ele é D mais 1. Então eu vendi o título hoje e amanhã eu já posso resgatar esse dinheiro. Então não preciso ficar preso até o vencimento. Com relação ao rendimento e aos custos do Tesouro Selic. Aqui nós vamos trazer o Tesouro Selic como o foco desse vídeo. Então vamos aqui a minha tela que eu quero te mostrar aqui. Eu comprei um título público aqui, o Tesouro Selic, para fazer esse vídeo aqui para vocês. Comprei para demonstrar aqui como seria a rentabilidade dele e o quanto ele estaria rendendo hoje. Então aqui você já dá para ter uma noção do quanto você receberia se você tivesse em carteira aqui um título Tesouro Selic, por exemplo. Vamos aqui a minha tela aqui. Primeiro eu quero te mostrar aqui esse título que eu comprei, Tesouro Selic. Você pode ver aqui que tem uma unidade comprada. O valor dele aqui está em R$12,571. O rendimento aqui de R$86,87. É um rendimento bruto. Esse título aqui tem aproximadamente 19 dias, 18, 19 dias corridos que eu comprei. Então ele já rendeu aqui 0,7% bruto. Isso representa aqui menos de dois terços do que ele vai render. Ou seja, ele vai passar aqui de 0,7%. Ele vai chegar próximo a 1,5% bruto aqui ao mês. Então vocês podem perceber aqui que não houve nenhuma rentabilidade negativa. A rentabilidade dele é sempre positiva. Estamos considerando aqui um prazo inferior a um mês. Ele já rendeu aqui 0,7%, praticamente sem nenhum risco. Uma outra especificidade aqui que vocês podem ter sobre esse título aqui são as taxas que você paga dele. A diferença entre o valor bruto e o valor líquido. O imposto de renda dele é sempre sobre a rentabilidade que você está tendo. Então ele vai calcular o valor em cima do valor que rendeu. E esse imposto de renda é regressivo. Ele diminui em função do prazo em que você mantiver o título em carteira. Esse IOF aqui, que é um outro imposto, o Imposto Federal, é um imposto que você vai pagar se você precisar sacar esse título nos primeiros 30 dias do investimento. Após 30 dias, esse valor aqui é zerado. Ele é regressivo também. Todo dia ele diminui uma TTAzinha. E após 30 dias, você não precisa mais pagar esse imposto. Ele é zerado. E do segundo mês em diante, você já não tem mais a incidência do IOF. Então vai ficar somente o imposto de renda, que é regressivo em função do prazo que você mantiver o título em carteira. Você pode ver aqui que ele vence em 2027. Quer dizer que eu vou vender somente em 2027? Não. Quer dizer aqui que o título vai existir até março de 2027. Mas eu posso vender qualquer dia. Mas não é recomendável vender no primeiro mês por conta desse imposto que você vai acabar tendo que pagar e vai reduzir a sua rentabilidade. Então do segundo mês em diante, você já pode fazer o resgate sem nenhum tipo de problema. Como o mercado aqui está fechado para negociações, estou gravando aqui no dia 8, um domingo, eu posso fazer aqui um agendamento do título. Eu posso comprar um título aqui diretamente pela conta da corretora. Vou fazer aqui um exemplo. Eu posso clicar aqui em investir, por exemplo. E aqui eu clico em renda fixa, tesouro direto. Aqui eu vou escolher o título que eu quero comprar. Escolho aqui tesouro selic. Aqui são vários títulos aqui públicos. Mas aqui como eu estou falando sobre o tesouro selic, que é o investimento mais seguro que tem. Eu clicaria em cima do título. E como o mercado está fechado, eu não vou conseguir comprar hoje. Mas basta fazer o agendamento. Agendar o investimento aqui. Se hoje o mercado estivesse aberto, fosse dia útil, eu clicaria aqui em investir. Era somente isso. Aqui em agendar o investimento. Eu coloco aqui o valor que eu quero investir. Coloco aqui o valor que eu quero colocar. Por exemplo, R$1.200. Um exemplo. Se eu quero agendar a data aqui para amanhã, por exemplo, que é um dia útil, faço o agendamento e clico aqui em agendar investimento. Pronto. A partir de amanhã, se eu tiver saldo disponível, isso é uma conta aqui que está sem saldo. Então aqui não aconteceria a compra. Mas antes de você fazer a compra, você tem que transferir dinheiro para a conta para você poder fazer o investimento aqui. Então você clica aqui em agendar investimento. Pronto. A partir de amanhã, a compra já é feita automaticamente. Entrando aqui no Tesouro Direto, para mostrar aqui mais detalhes sobre esse título que eu comprei para fazer esse teste. Você pode verificar aqui que a data da compra que eu fiz foi no dia 19 do 12. Eu comprei apenas um título que me custou R$12.484. O valor investido foi o valor do título. Ele me rende a Selic mais 0.166, a rentabilidade contratada dele. E eu tenho uma rentabilidade acumulada de 0,7% em apenas 19 dias. Estamos contando aqui 19 dias corridos. A líquida do imposto de renda, eu falei aqui que ela é regressiva. Então eu pagaria R$22,5 se eu resgatar esse título agora, por exemplo. E isso representa R$12,51 do rendimento que eu tive até agora. O IOF, que é R$31,27. E aqui é a taxa da B3, 0,26 centavos. Então essas são as taxas. O valor líquido aqui seria R$12.527 se eu resgatar esse título imediatamente. Então nós podemos ver aqui que ao finalizar aqui o prazo de 30 dias aqui, a rentabilidade dele vai estar em mais de 1, vai dar quase 1,5% aproximadamente. Vai dar aqui aproximadamente 1,3%, 1,4% nessa faixa. Porque a capitalização dele por ser diária, a cada dia de rendimento, ele acaba sendo maior. Então se hoje eu tenho um rendimento de R$7,00, amanhã vai ser R$7,00 e uma besteirinha, depois R$8,00, depois R$8,00 e uma besteirinha. Então cada dia o rendimento vai ser maior, porque ele incide sobre uma base maior, com a capitalização dele diária. Então ele vai dar aproximadamente aqui 1,4%, nessa faixa 1,4% a 1,5% ao longo de 30 dias. Não vai ter mais o IOF, o imposto de renda aqui vai ser em cima do lucro. Então a rentabilidade dele acaba sendo maior do que os demais investimentos, porque muitos outros investimentos em renda fixa. Então nós vimos aqui nesse vídeo sobre a segurança dos títulos, como se faz para comprar, como é que funciona a rentabilidade do tesouro que tem marcação a mercado e do tesouro selic que não tem marcação a mercado, quanto custa, fazer um agendamento para compra. E por fim agora nós vamos falar aqui sobre uma possibilidade que você teria, se você quiser mesclar os seus investimentos em renda fixa e renda variável, você poderia estar utilizando um título público na sua carteira lá de investimento como margem de garantia para fazer operações em renda variável. Então todo mês você pode fazer uma venda de uma put, baseado inclusive no valor que você tem lá no tesouro selic. E a partir daí, se você for exercido, você utiliza o dinheiro do tesouro selic para comprar a put. Se você não for exercido, você simplesmente vai ganhar o prêmio daquela opção e mais a rentabilidade da renda fixa naquele período. Então você pode potencializar muito os seus ganhos mensais aí, ganhar 2, 3 ou até mais porcentos aí, a depender do valor de strike que você colocar para vender a opção do tipo put. Ou esse seria um pulo do gato, você poderia estar inserindo renda fixa e renda variável em um único investimento. E aí você não perde de ganhar da renda fixa e também ganha o melhor da renda variável também em uma operação que é relativamente muito segura e que o risco que você poderia ter é somente se a ação caísse até o valor de strike e aí você utilizaria o dinheiro do tesouro selic para cobrir a operação, comprar a ação pelo valor do strike. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. se fez sentido para você, se inscreve no canal se você não for inscrito e até o nosso próximo encontro.